Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Seguinte, pra terminar essa nossa retrospectiva, acho que a gente pode chamar assim, né? Da primeira fase do Campeonato Paranaense, a gente já falou dos pontos legais, dos pontos ruins, dos grandes erros e também dos momentos mais marcantes positivamente. Vamos falar agora individualmente, né? Dos jogadores que acabaram se destacando, jogadores que utilizaram o Campeonato Paranaense pra se reposicionar ali dentro do clube, jogadores que não vinham tendo tantas oportunidades ou acabavam voltando de empréstimo, poderiam ser emprestados novamente. E eu acho que a gente começa o Campeonato Paranaense todo ano com uma expectativa em determinados jogadores e outros nomes acabam rendendo mais, acabam superando essa expectativa, até porque a expectativa não é tão alta. Ano passado já foi assim, existia uma expectativa muito grande no próprio Jaderson jogando mais à frente, vinha de uma boa trajetória no Sub-20, existia uma expectativa no Pedrinho, existia uma expectativa em nomes que acabavam jogando mais à frente, o próprio Denner, ano passado, em 2020. Alguns desses jogadores ainda estão aí, mas a gente tá falando do ano passado. E acabou que quem realmente se destacou e virou uma peça importante do grupo principal foi o Christian. O Christian, que é um jogador que cada vez mais brilha o olho do torcedor atleticano no elenco profissional, pra mim deveria ser titular da equipe. Acho que é um jogador com muita qualidade. Então essa temporada foi assim novamente. A gente tinha esperança muito no Jajá, no Mingote, no próprio Denner, Reinaldo, Julimar, mas acabou que jogadores secundários nessa lista de preferência da torcida acabou brilhando mais e a gente vai fazer um vídeo falando dessas individualidades que acabam sendo muito importantes, né? Porque no final das contas, eu vou falar isso em todos os vídeos, em todos os momentos, revelar e ganhar não são antônimos dentro de um dicionário envolvendo o Campeonato Paranaense. Você pode revelar tranquilamente e você pode ganhar na competição. Natural que se você ganha o jogo, é porque você conseguiu revelar, você conseguiu potencializar esses jogadores. Mas no final das contas, a prioridade, o que mais importa, não é ganhar um Campeonato Estadual extremamente falido. A gente viu como o Campeonato Paranaense não tem campo, como o Campeonato Paranaense não tem arpetragem, como o Campeonato Paranaense não tem organização. E me baseando nisso tudo, cada vez perde mais o interesse de ter uma conquista. Óbvio que o tetra-paranaense seria maravilhíssimo, isso é pra ficar na história. Óbvio que zoar o Coletiba pela derrota no Clássico e pela eliminação é muito legal. Mas no final das contas, pensando em objetivos maiores, a gente tem que usar a competição pra quê? Pra revelar jogador, pra reforçar o elenco principal e pra ser um Atlético mais forte nas principais competições da temporada. O Atlético ainda tá vivo na Sul-Americana e se Deus quiser vai dar tudo certo contra o meu garfo. O Atlético ainda tem Copa do Brasil, estreia contra o Alvaí. O Atlético tem 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, que começa inclusive esse mês. Daqui a poucos dias, pouco menos de duas semanas, o Atlético tá enfrentando o América. O América que tá disputando a final do Mineiro, ele vai ter mais tempo de preparação. O mês que o Campeonato Paranaense ficou parado, vai ser cobrado agora. O Atlético vai jogar uma sequência de jogos, o América vai ter menos confrontos em sequência, vai pegar o Atlético na final e tudo mais. Sabe, então é algo pra gente ficar ligado. Eu vou ser bem sincero, levando essa primeira fase em consideração, isso ainda não faz parte dos três pontos, tá? Isso é uma outra opinião. Jogadores que eu promoveria. Anderson no gol, acho que o Anderson e Bento tranquilamente podem ser esses reservas do Santos. Sabe? Na lateral direita eu levaria o Cleiton. Pra ser uma última opção ali da lateral, eu acho importante você ter mais um jogador pra lateral direita. Na zaga, naturalmente subiria o Luan. Subiria o Halter também, mas como o Halter machucou, naturalmente subiria o Luan. No meio, subiria Cauã e Dênia. E quem sabe o Giovani. Acho que o Giovani mostrou algumas limitações bem gritantes, mas ter mais um jogador de marcação também é importante. Subiria o Elis Carioca, que pra mim foi a grande surpresa da competição. Grande surpresa pelo lado do Atlético, né? Não esperava o Elis desempenhando. Sempre que entrou, sempre que foi pedida a presença dele, ele foi muito bem. Subiria Reinaldo já já, pela qualidade dos dois mesmo, não fazendo um campeonato maravilhoso. E subiria o Mingoite. Então, mesmo com o campeonato de primeira fase bem aquém, eu ainda acho que o Atlético pode contar com esses jogadores. Afinal, vai ser muito exigido ao longo da temporada. E se tudo der certo, nosso time principal vai estar se concentrando na reta final de Copa do Brasil, na reta final de Copa Sul-Americana. Então, imagino que ter mais jogadores em posições bem específicas pode fazer muito bem pro elenco. Jogadores de lado de campo, jogadores no meio campo, na lateral, até mesmo nas águas. Porque o Luan é um jogador que merece ser mais utilizado. Mas agora, vamos entrar nos três pontos, né? Os três principais destaques dessa primeira fase de campeonato paranaense. E o destaque de número três é ele. Cauã Zada. Cauã Gabriel, o cara que fez uma assistência belíssima, belíssima, belíssima pro gol da classificação do Mingote. Acho que manteve um nível de atuação muito bom ao longo de toda a competição. Obviamente, teve jogos melhores, teve jogos piores. Mas é um jogador muito dinâmico. Um jogador que tem o controle do jogo e mostrou uma capacidade de marcação contra jogadores mais físicos que me chamou a atenção. Em vários momentos, o Cauã parou o jogo no momento certo. Conseguiu fazer desarmes. Conseguiu roubar a bola. É aquele jogador que recebe o passe de costas, gira e começa a desenvolver o jogo. Em muitos momentos foi anulado por essa marcação. Os adversários conseguiram entender essa saída de 3 mais 1 do Atlético. E anularam o Cauã. Mas sempre que teve alguém do lado dele auxiliando essa saída de bola, conseguiu trazer muita qualidade. Pode ser esse primeiro jogador de meio campo voltando para fazer a saída de bola entre os zagueiros. Mas conseguiu se desenvolver atuando mais à frente. Tanto que o passe que ele deu para o gol do Mingote, um passe bem bonito por sinal, foi ali na entrada da área. Então acho que é um jogador para a gente ter num setor que não é tão numeroso, que é o meio campo da equipe principal. Então acho que o Cauã se destaca e mostra que pode ser muito importante em mais de uma posição. em mais de uma função. Então mérito para o Cauãzinho, que jogou muito. Já vinha jogando muito no Campeonato Brasileiro Sub-20 da temporada passada. Chegou a ser relacionado para o jogo contra o Corinthians Itaquera, no Brasileirão de verdade do ano passado. Então vejo o Cauã como sendo esse jogador assim de... Porra, estou contigo, Cauã. Vamos subir, vamos qualificar. Mais uma opção para a volância ali. Christian, Eric, Cauã, Cittadini, Richard, o próprio Giovani, pode ser o próprio Lampatric. Então vejo um atlético mais forte nesse setor. Agora, número 2. Número 2, número 2, número 2. Anderson. Número 2, Anderson. Anderson, um jogador assim que veio de empréstimo e poderia ser emprestado novamente. Clubes de Série A e de Série B interessados no jogador. Queriam que o Atlético liberasse. Teve torcida do Náutico fazendo campanha para o Anderson voltar e tudo mais. Mas no final das contas o Anderson fez o que a gente esperava. Mostrou que é capaz de ser uma peça importante do Atlético. Fez uma primeira fase muito, 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 muito segura. Defendendo bolas difíceis, sendo importante em vários momentos. Boa saída de bola, boa recomposição. Eu acho que no final das contas a primeira fase do Anderson foi tão positiva, foi tão legal. Que eu acho que dá para botar o Anderson como o jogador que talvez tenha mais, do time de aspirantes, obviamente, mais conquistado espaço. Acho que hoje, para mim, pelo menos, por algumas questões técnicas de confiança pessoal. Nenhuma crítica específica ao Bento. Mas acho que o Anderson, ali dentro de uma linhagem de goleiros que tem o Santos como 0-1. Talvez o Anderson tenha virado esse jogador 0-2. Um jogador muito importante, aproveitou as oportunidades. Então, assim como o Cauã, um jogador que tem tudo para reforçar o elenco principal e qualificar mais ainda. E o jogador de número 0-1, o nosso zagueirão Felipe Aguilar. Para mim foi a grande notícia positiva dessa primeira fase. A grande notícia positiva dessa primeira fase. Por quê? Porque, naturalmente, o Aguilar é um jogador que sofre muito com a questão financeira, né? É um jogador que, não estou falando que ele é pobre, estou falando que é um jogador que o Atlético investiu muito dinheiro. Eu nem sei se eu concordo com o valor investido também. Mas existe uma pressão muito grande para ele dar uma resposta. E mesmo não sendo um aspirante, conseguiu entregar bastante em jogos decisivos. Em jogos importantes, por exemplo, contra o Curitiba e Paraná, o nível de atuação do Aguilar foi bem alto. Então, acho que conseguiu corresponder às oportunidades. E se mostra um jogador, assim, que pode concorrer, sim, a vaga ao lado do Thiago Heleno. Ele vinha o Zé Ivaldo crescendo bastante. O Zé crescendo bastante. O Pedro Henrique já consolidado. Mas acho que a primeira fase do Aguilar foi tão boa que talvez tenha passado à frente do Zé. Porque o Zé, em alguns momentos, deu bom e tal. Acho que o Zé é um zagueiraço também. E já ameaça, sim, até mesmo o Pedro Henrique. Tem uma boa saída de jogo por baixo. É um cara que vai bem pelo alto também. Cabeçudo toda vida. Mas acho o Aguilar um jogador que tem tudo ainda mais para se destacar nesse último momento. Nesses últimos seis jogos. Se o Atlético chegar até a final, né? Então, vejo o Aguilar como a melhor notícia. O maior destaque positivo. Mas acho que a gente pode falar de Jajá também. Que foi bem em alguns momentos. O Lingote que cresceu na reta final. O Jaderson que também cresceu ao longo da competição. Tiveram outros nomes que acabaram tendo boas atuações. O Alvarado que não entrou nessa lista por pouco. Então, no geral, foi o que eu falei. Mesmo com tantas dificuldades. Mesmo com tantos pontos negativos. Eu vejo essas individualidades do Atlético se sobressaindo. Com muito barato. Beleza? Tamo junto a noite, rapaziada.